O nuclear parece ser tema tabu nas presidenciais francesas, por isso a Greenpeace mobiliza-se. O socialista François Hollande e o conservador Nicolas Sarkozy pouco ou nada tocaram no assunto durante a campanha. Facto a que não é estranho o poderoso lobby do nuclear em França. A Greenpeace escolheu este sábado chuvoso para convocar manifestações em 22 cidades francesas. Uma responsável da organização afirma que os candidatos não veem nada, não escutam nada e, portanto, é necessário agir e chamar a atenção para o risco de um acidente nuclear em França. Os ambientalistas exigem o encerramento imediato das centrais nucleares mais perigosas e o início da transição energética. A segunda volta das presidenciais terá lugar no próximo fim de semana. François Hollande segue na frente das sondagens. A França é o país do mundo com maior dependência da energia nuclear, com 58 reatores ativos e é também um dos principais exportadores desta tecnologia.